e olha eu aqui de novo sejam muito bem-vindos ao universo troféu pegamos aquele troféu de matar os 300 inimigos com um arco né esqueci o nome do arco e agora a gente vai atrás da runa como eu falei ela tá muito bem escondida ela tá muito bem escondida e tentar finalizar a próxima arma que falta acho que 202 inimigos eu acho finalizar mais um troféu com a próxima arma aí tá ok faltando bem pouco então a gente vamos atrás dos dois troféus que se você que gostou se você que tá gostando do vídeo do vídeo do guia compartilhe deixa aquele jóia que ajudar o canal pique tudo lá na descrição e vambora e a a e tá muito escondido velho não achar nunca eu não até podia achar né uma questão de como eu tava empenhado em fazer duas coisas mesmo tempo então não dá não tava empenhado em procurar tá empenhado em fazer os 300 e uns 300 é os inimigos né então é difícil aqui então então tá aqui no primeiro escuteiro não Minha preocupação agora não é mais com o Gold Posso usar as poções aqui ó, tem um troféu específico aqui Tá faltando a bomba, eu tenho que usar uma de cada e mais a bomba eu acho Eu não comprei a bomba, vamos ver se tem bomba lá, pra me usar cada coisa aqui pra me ganhar um troféu Dá pra fazer, vamos ver, se eu der pra comprar a bomba, a gente pega ele também Dá pra fazer, se eu der pra comprar a bomba, a gente pega ele também Dá pra fazer, se eu der pra comprar a bomba, a gente pega ele também Dá pra fazer, se eu der pra comprar a bomba, a gente pega ele também Não, 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 não Eita! 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 Puta! Eu erro todos os tiros! Come on! Come on, come on, come on! Tem que ter paciência, mas não adianta. 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 Eita. Não adianta. Isso Dragãozinho 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 E pode ser que dê bastante Tem bastante soldado aqui, né? Vamos ver se dá pra pegar os 300 aqui Nossa, cadê o resto? Aí, sopro colorido, pelo amor de Deus Troféu chato da caraca Beleza O troféu tá aí Agora é a runa Agora vamos pegar Vamos dar uma saída Já pegamos o primeiro troféu Agora vamos pegar a runa Vamos aqui no mercado Equipado, equipado Tchau, tchau E aí Tchau, tchau. 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 O que é isso que faz? O que é isso que vai ficar assim? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí o troféu. Tchau, tchau. Dois troféus aí já. Melhoramos a caçada. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tem um troféu de você fazer combo, acho que é sem combos, então você tem que pegar ele para fazer, a gente vai fazer também. Então ele tem, quanto mais a gente combar, mais dinheiro a gente vai ganhar. Então ele tem, quanto mais dinheiro a gente vai ganhar. Então ele tem, quanto mais dinheiro a gente vai ganhar. Então ele tem, quanto mais dinheiro a gente vai ganhar. Morri. 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 Ah lá, 909 Então tem que fazer como? Vamos atrás da Hunaná Vamos atrás da Hunaná Vamos atrás da Hunaná Mil e pouco Ah não, pelo menos você serve para alguma coisa Coli? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?